A CIDADE NO BRASIL 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 Não é adiantar ele, né? Falou em inglês, não me engano. De lata, que óbvio que eu lhe botei. Eu tô quietinho. É natural isso? Ai, meu Deus. Aqui, eu te compro a ouvir. Tomei um abuso de você, que não tem a noção. Meu Deus, pode ser o bifá. É de rosa. Vamos ver o seu nome? Que bom dia. 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 Não Olha só a minha mãe, eu não vou abrir o outro cara Quem tá empolgando com a minha mãe? É uma mulher operada Não precisa ser Isso também é uma mulher que eu me desculpasse Isso foi uma beleza, eu acho que é a minha mãe A minha mãe, eu vou abrir o outro Não vai sair Não vai sair Não vai sair Você não vai sair Não vai sair Aquela noite quente de sábado Sem caminhada por baixo Uma baita receita A porta da casa da moeda Eu beijava e uma feijoada Da roda batendo barra O arroz O arroz